Pouco mais de 40 argentinos têm o privilégio de ter conquistado uma Copa do Mundo. Um deles é Julio Olarticoetchea, que fez parte da equipe que Diego Maradona levou à glória no México em 1986. Embora acredite na alba celeste para o Mundial da Rússia, ele acha que para ganhar a Copa é preciso ter algo mais do que o melhor jogador do planeta. O Maradona jogou quatro Copas e ganhou uma. O Messi jogou três e ainda não conseguiu ganhar. O que eu quero dizer com isso? Se você tem o número um, não basta se não tiver uma equipe por trás dele. Mas o ex-jogador evita a eterna comparação entre as duas estrelas. São dois número um, com características diferentes. Messi é mais goleador. Acho que o Messi vai encerrar a carreira com 800 gols, que é uma coisa absurda. E o Diego tinha mais fantasia, mas é preciso desfrutá-los em vez de compará-los. Ídolo do Racing Club, Olarticoetchea também jogou no Boca e no River, antes de passar pelo Nantes da França entre 1986 e 1987. Ele jogou na seleção argentina em três Copas seguidas, entre 1982 e 1990. Má, olá, olá, olá. Sim, sim. Vamos de este lado. Corte de